olá bom dia tudo bem bom gente hoje eu vou fazer um blog pra vocês hoje tem algumas coisinhas que vão acontecer umas coisas diferentes como colocar aparelho olha que legal depois de oito anos vou ter que depois de oito anos usando aparelho vou ter que voltar a usar a situação mas tudo bem agora são 7 horas 7 15 de academia nem para queimar essas gordura e é isso aí eu vou levar vocês comigo tipo um dia comigo sabe um blog de um dia comigo então embora a gente chegamos na academia agora bora malhar é pra queimar essas gorduras bem básicas e a gente sai como da academia ó vermelha sua não é só isso aí sim se não sair suado nem adianta gente que não fez a gente agora é hora de dona de casa né todas umas roupinhas aqui como cama e banho lavando para levar outras roupas e para cama e banho eu uso é esse aqui esse venish aqui não é esse rosinha e para roupa branca e para roupa delicada eu uso esse daqui branquinho uso esse amaciante só que para falar a verdade eu troco muito de amaciante tiver mais barato aí eu compro e também uso aquele ariel líquido que eu gosto bastante só que ele acabou então tem que comprar porque ele é o que eu uso para roupa geral sabe roupa que não tem muito que tenho eu uso do dia a dia mesmo sabe eu gosto bastante dele deixa um cheiro maravilhoso maravilhoso então é isso depois tirar umas roupinhas do barato olha gente que lindo porque a roupa para dobrar para passar né tudo sob controle por aqui olha isso estou fazendo um teste de uma sobremesa sem açúcar o alívio olha isso aqui gente dá para ver né ó tem bastante pouco e até ficar tão bom mas tão bom porque o cheiro tá maravilhoso maravilhoso se dá certo a receita eu vou fazer para vocês vou mostrar como é que faz mas é muito Bom, gente, tô saindo agora pra ir no dentista Meu horário é a 1h Agora são 5h pra 1, então Tranquilo, né? E... Olha isso, gente Olha isso Eu não acredito Que eu vou ter que pôr Mas olha, esse espaço aqui no meio Não tinha, não existia E é bem no meio, né, gente? Pra realçar, é bastante mesmo que tá Separado, olha Beleza Tem que pôr, tem que pôr Oi, gente Olha que linda Fui no dentista Já coloquei esse aparelho Aparelho fixo Ela fez uma raspagem e tal, né? Pra ficar tudo bonitinho Parece que aumentou ainda mais o buraquinho Aqui no meio Mas é assim mesmo, né? Tem que fazer pra ficar tudo certinho Porque é dinheiro E outra coisa Eu escolhi esse aparelho Assim Ele é de porcelana Esse transparente, ó Ele é de porcelana Não dá pra ver muito Muito difícil ver também A pessoa tem que tá bem Bem na tua frente mesmo Assim, querendo ver mesmo O teu aparelho Mas então Aí eu coloquei esse De porcelana É muito estranho Porque fazia Mais de oito anos Que eu não colocava mais aparelho fixo Que eu estava sem aparelho fixo E é estranho, né? Parece que tem alguma coisa assim, ó Em cima Parece não Tem alguma coisa em cima Mas tudo bem Assim mesmo Às vezes fica bonita O dente fica bonito Vou botar tudo ao normal Aí a gente sai Do dentista E vai aonde? No mercado Comprar as coisinhas Que estavam faltando pra casa Tem iogurte Tem amaciante Tem... O que mais? Sabão líquido Tem janta Pro marido Tem... Olha lá Sabonete Como é que chama aqui? Trem? Tem que ter gente É isso, gente É isso que tem pra fazer hoje Botar a casa em ordem Aqui, gente Falei pra vocês Das roupas do dia a dia Ó Bermuda Com gicademia Essas coisas E aí eu uso aqui, ó Cereal concentrado Gosto bastante dele Foi R$15,99 Lá no supermercado Irmãos do Arte Lá tem o médio E o grande também Mas como aqui em casa A gente não lava roupa muito Duas vezes na semana Assim A gente lava uma vez Então essa aqui já Já dá bastante Então agora Já é de noite Vou tomar uma cintinha Olha De abóbora Cambucha Maravilhosa Que eu já tomei hoje de manhã Não mostrei pra vocês Mas hoje Eu também comi Abóbora Abóbora Sofé de abóbora Estou fazendo uma semana Meio detox Cinco dias Meio detox Sabe E é isso Bom gente Então é isso Eu vou encerrar o vídeo por aqui Esse foi o vlog de hoje Se inscreva no canal Pra receber todas as notificações Dos novos vídeos Que estão por vir Não deixe de seguir Nas redes sociais Instagram Facebook E é isso Um grande beijo Até a próxima Tchau